Salve, rapaziada do nosso caminho do lado de Tricolor, meu nome é Ivo, pra mais um grande vídeo, hoje um vídeo diferente, hein, final de Champions League, a gente vai tá fazendo um react aí, Real Madrid, Borussia, jogão de bola, final em Londres, e vamos ver, né, é um baita jogo aí, o Real Madrid é o favorito, né, o Tony Cross fazendo seu último jogo pelo Real Madrid, Vinícius Júnior, Rodrigo, Berliman, e pelo lado do Borussia tem o Fruc, né, que eu sei travantão, Daiane, que joga muita bola, e vamos ver o que vai acontecer, né, o Real Madrid é favorito, mas a torcida do Borussia, ele vem em peso, então vai ser um grande jogo, então se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal no lado de Tricolor, e comente aí o que vocês acham ainda, as nossas reações, e também, de quem for campeão, ou Real Madrid, ou Borussia, vai levar esse título aí, ou Real Madrid, ou pela décima quinta vez, E aí, eu sou o Borussia, pela segunda vez, vamos torcer com o Borussia, já que o Tricolor, você quer pegar o Invertadores, todos lá, galera, bora pro vídeo. Chegou o verão, eu vou bagunçar tudão, de Nike no Pan, Big Croc no Pan. E aí, ó, vai, faz o gol! Ah, mano! Que isso? Puta, mano! Pô, meu filho, é final de Champions League, mano, não é qualquer jogo, não. Não é impedido, não. Nossa, velho, não. Ah, não. Mas que isso? Ele brigou, ele abriu demais o grupo. Mas que isso? Não, não. Ó. Baixo! Torre! Caralho! Caralho! Esse ADM aí, hein? Mas saca esse moleque! Não, Madrid, acho que só eles tem Rapid Day, e isso já tá melhor, filho. Ai, 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 ó, ó! É, caralho! Putz! Ah, brincadeira! Ah, você tá perdendo muito gol, mano, não pode, não. Putz! Olha aqui! Tá, porra! Esse maluco é bom! Esse é o velho que é errado. Chuta, eu não gosto. Ah, eu fico com ele errado, mano. Putz! Agora você aparece! Ah, mano, eu fico com ele errado, é passado. Caralho! Esse moleque é rápido, mano! ADM! Esse moleque é embaçado, filho! Ele é livre! Caralho! Borussia tá fatal nos contratados, mano. Feito o primeiro tempo, bora pro segundo tempo. Só dá a Borussia, hein? Se contratar, a gente precisa fazer um gol. Bora, bora! Putz! Merda! E é na gaveta! Cruzamento foi bom! O gol! Puta merda, mano! Porto A, que defesa! Parece um travão tão grosso, mas... Tem que precisar de ela, né? Frucru! Pus! Pus! Sai, mano! Que jogada! Ah, esse me réu, é bom! Acho que o Benicípio não chutou no gol. O Benicípio cruzou a bola, o Bellingham foi pra... Pus! 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 Deus era Madrid é sempre assim o cara ramela ó o carvalho subiu lá no alto o gol e agora ele gasta correr uma hora ferrou se o brasileiro em se fosse morrucia ainda pensar que tem jogo aí teria mais chance, porque é o Madrid bem difícil é o Madrid é o Madrid passado se você não mata ele, é o último aí, ó, ó, ó o que eu falei, ó na cara do gol perdeu o gol o gol perde esse gol olha aí toma, ó chezica ó, puta merda esse é o golaço aí os caras, ó, eita, não faz nada aí, ó, eita, não faz nada eu não tô aqui eu não tô aqui eu não tô aqui eu não gostei já discutiu com o amigo dele é cara que de bola não, caga ele não é eu não é caro eu não tô aqui mais uma vai ganhar uma copa ainda o moleque é zica não tem jeito não tá fora de verdade eu tô aqui já acabou é o Madrid campeão décima quinta vez meu Deus é, o Bélica não é o melhor grupo do não tem que ser o Vinícius Júnior é, tem que ser o Vinícius Júnior pelo amor de Deus o Bélica fez o primeiro semestre bom mas o segundo semestre não vai mandar o Vinícius Júnior desde o começo da temporada tá jogando muito e mapeia com a temporada é o Vinícius Júnior Champions, Real Madrid 2 Borussia 0 campeão novamente é, o Borussia até começou bem no primeiro tempo onde o Borussia é, teve muitas oportunidades não nos contra-ataques né o Courtois fez algumas defesas o Fluk perdeu dois gols ali o ADN também um moleque muito talentoso teve uma oportunidade claríssima ali que finalizou e o é, o Courtois acabou fazendo a defesa é, só deu o Borussia no primeiro tempo né, nos contra-ataques o Real Madrid tinha a bola mas não conseguia finalizar e o Borussia perdeu muito gol no primeiro tempo né, não pode perder gol contra o Real Madrid Real Madrid muito mal né e o Borussia muito bem nos contra-ataques mas perdendo muito gol foi mais ou menos isso que aconteceu no primeiro tempo no segundo tempo o Real Madrid se portou melhor o Vinícius Júnior é, tá indo lá pra torcida o Vinícius Júnior é no segundo tempo o Real Madrid se portou melhor né é, se postou melhor em campo o Borussia não teve nenhuma oportunidade só uma cabeçada do Fruc né, que o goleiro o Coutois fez uma defesa e depois no segundo tempo o Real Madrid teve mais oportunidades né cabeçadas do Carvajal né, antes do gol é, finalização do Cross é, de falta né, nas bolas paradas ali também onde o Real Madrid levou perigo e depois saiu o gol né num cruzamento ali é, do Cross o Carvajal fez 1x0 desviou e aí o jogo ficou na mão do Real Madrid depois o Real Madrid cresceu demais essa partilha ficou mais com a bola e criou inúmeras oportunidades e depois saiu o segundo gol né, o erro saída de bola ali do Borussia o Vinícius Júnior recebeu a bola fez a jogada individual chutou ali meio mascado né, bateu ali no chão e entrou no cantinho o Real Madrid fez 2x0 e também um jogo que marcou a despedida aí do Tony Cross né, que foi um dos melhores meio-campistas aí do futebol de todos os tempos um baita meio-campo né, que tem um tapa que tira o ritmo que tem um passo articulado muito bom e foi um prazer imenso né, acompanhar toda a carreira aí do Tony Cross foi mais ou menos isso aí né, o que você achou aí do jogo ele falou o jogo foi o tipo de Real Madrid mesmo, rapaziada dá esperança pra adversário adversário não matar o jogo aí na hora do vamos ver o Real Madrid vai lá e faz o que? como sempre decide a partida entendeu tem duas oportunidades dois gols um campeão perde o troféu pronto isso acontece a gente já sabe o que acontece ah, mas o Borussia Dortmund dominou o primeiro tempo bola na rede teve? não teve aí chegou no segundo tempo né aí o Real Madrid mostrou como que joga a bola entendeu bola é bola dentro do gol entendeu é isso que aconteceu Carvajal rapaziada duas oportunidades de fazer gol como pode um cara de 1m63 ter duas oportunidades de descanteio de fazer o gol é Real Madrid cara assemelha as duas coisas dá no que? gol gol mais um gol do Real Madrid Vinícius Júnior o 22 aqui errou o passe o Vinícius Júnior recebeu a bola só ele o goleiro o que aconteceu? gol não tem outra o que o Borussia Dortmund teve a oportunidade de fazer? não fez o Real Madrid fez? como sempre campeão é isso aí cara é como a gente estava falando aqui na análise né décimo título do Real Madrid Real Madrid você não pode vacilar com ele é um time aí que tem muita mística além de ser um grande time o melhor time do mundo aí ao lado do City então você não pode vacilar com o Real Madrid em Champions o Real Madrid fez o que tinha que fazer segundo tempo bem melhor do que o primeiro como eu mencionei estava sofrendo não estava achando o Borussia no primeiro tempo o Borussia fez o que tinha que fazer deu o seu melhor ali no primeiro tempo mas no segundo tempo cansou muito e o Real Madrid cresceu na partida e matou o confronto decidiu o confronto em dois gols e também no segundo tempo bem melhor do que o primeiro então é isso destaques aí pra mim Vinícius Júnior pra mim foi o melhor em campo o Tchaumeni também jogou muita bola o Carvajal é o Carvajal também foi um dos destaques jogando desarmando e fazendo gols e criando oportunidades de escanteio então também foi os três destaques aí do Real Madrid e pelo lado do Borussia o Fruc o Centravante que é o Centravante oportunista mas perdeu muitos gols não pode perder decisão assim e o Real Madrid e a torcida do Borussia que é sensacional o goleiro do Borussia o goleiro o goleiro fez umas defesas também então foi esses os destaques aí de ambos os lados Real Madrid 15ª vez campeão da Champions então é isso pessoal se inscreva no canal mete o dedo no like ajude o nosso canal a mandar ativar e comente aí o que vocês acharam desse título do Real Madrid é o 15º em Champions valeu tamo junto